Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma intervenção nesse pinheiro negro. Ele já vem sendo trabalhado há um bom tempo. Eu peguei ele com o Francisco Correia, o Chicão, ela é do Museu do Bonsai e essa é uma planta que eu gosto muito. É uma planta que eu já queria ter um exemplar desse aqui na minha coleção. Essa é uma planta que já vem sendo trabalhada há muitos anos. Vocês veem que ela tem uma espessura de tronco, uma estrutura de raiz, estrutura de galhos. Então essa planta já está em um nível acima. Então a gente vai fazer um refinamento, eu vou aramar toda a planta, fazer umas podas, uma limpeza. Nós vamos também estimular o surgimento de mais brotos, mais bifurcações e com isso fazer uma planta que a gente vai refinando com o tempo. Já é um material onde a gente tem já uma planta adiantada. Então não vou mais me preocupar com essa parte de tronco, né? De engordar o tronco, nem essa parte de mexer com as raízes, né? Eu vou me preocupar agora mais com a parte aérea, tá bom? Então é uma planta que eu gosto muito. É um pinheiro negro e agora eu tenho a felicidade de ter essa planta aqui no meu viveiro, na minha coleção. Isso é o que eu vou mostrar pra você agora. Então atendendo a um pedido de um inscrito aqui do canal, então volta ao bordão. Eu sou o Samurai e o assunto agora é bonsai. Bora lá! Essa é uma planta que ela já tem, como eu disse, ela já tem uma boa estrutura, né? Já tem várias bifurcações. Toda a estrutura de galho, galho primário, já tá pronta, né? Muita coisa de galhos secundários também e até galhos terciários. O que a gente vai buscar aqui agora, primeiro é fazer uma limpeza pra gente poder ver melhor, né? Só que é o seguinte, pessoal. Quando a gente... Eu vou fazer uma aramação, né? Mas quando a gente tem uma planta assim mais refinada, né? Uma planta mais adiantada, a gente não faz mais uma aramação estrutural. A gente não precisa mais vir fazendo aramação por toda a planta. Esses galhos grossos e tal. Então a gente já faz uma aramação um pouco mais fina, mais pra perto dos brotos, né? Porque agora a gente tá preocupado mais com a parte de refinamento. Então a gente não tá preocupado mais com a parte estrutural, porque toda essa parte já foi feita. Ela tem uma pequena deficiência aqui de... Dessa parte aqui, olha, que não tem nada de verde, né? Aqui, olha. Tá? Então aqui no futuro eu pretendo fazer um enxerto. Então inicialmente, pode ser que a planta, a gente consiga fazer todo o refinamento dela, mas ela fique talvez faltando um pedacinho aqui. Talvez faltando alguma coisa de verde. A gente pode às vezes tentar trazer alguma coisa, né? De galho aqui assim pra cá, né? Ou deixar alguma coisa mais alta, mas a ideia é no futuro fazer um enxerto aqui, olha. Tá? E um enxerto de ponta, provavelmente. Então nós vamos começar aqui fazendo uma limpeza, né? Deixando esses brotos mais limpos, ó. Mais livres, pra gente poder fazer a nossa armação, ó. E aí, algumas coisas, algumas pontos a gente vem cortando, porque são pontos que a gente não precisa, né? E aí a gente também vai fazer aqui uma pequena seleção. Além de eu tirar aqui, parte dessas agulhas velhas, né? As agulhas mais antigas, a gente também vai selecionar. Ó. Eu vou fazer uma seleção aqui, porque eu achar que tá precisando retirar, tá bom? Onde tem muito broto, eu acabo tendo que fazer uma seleção, tendo que escolher. Ó. Se tiver muita coisa embolada, ó, eu tenho que vir aqui, cortar, ó. Aqui tem um broto aqui pra baixo, aqui eu vou tirar ele, que ele não vai ser útil. Ele vai só puxar a energia aqui, que a gente podia usar em um lugar um pouco mais eficiente. Uma parte que vai ficar melhor, ó. Então, ó, a gente já começa a fazer uma limpeza, tá vendo? Ó. Isso vai facilitar a gente colocar o nosso arame aqui, ó. Com isso, a gente já vai tirando também as agulhas maiores, ó. Tá vendo? Agulhas velhas e maiores. Os lugares que tem igual aqui, olha, aí eu vou tirar esse muito pequenininho, olha. Essa parte aqui, pessoal, vocês podem fazer tanto com a mão, como com uma pinça, tá bom? Essa parte aqui, ó, de corte, não tem jeito, né? Tem que ver com a tesoura. Agora, a parte de retirar aqui, ó, você pode tanto vir com a mão, onde você achar que é mais confortável, ou também vir com a pinça, onde você achar que é mais delicado, né? Então, ó, vamos lá. Se inscreva no canal. E aí eu estou utilizando um arame de alumínio, mas juníperos e coníferos de modo geral, assim como o pinheiro, a gente usa normalmente o arame de cobre. Mas no momento eu estou sem ele aqui, então eu vou utilizar o arame de alumínio, mas o mais indicado é o arame de cobre. Outra coisa também é o seguinte, essa planta tem esse patamar mais pronunciado para aqui, e aí eu vou abaixar um pouco e tal, e aí quer dizer que a planta está se mostrando para o lado de lá. E aí esse lado eu estou achando que está muito comprido, e aí o que eu vou fazer aqui, vou mostrar para você, eu vou retirar esse galho aqui, olha, está vendo? Esse galho está muito grande, se você olhar assim, olha, está vendo? Por cima o galho está muito grande, então eu vou retirar ele aqui, olha, está vendo? Olha, beleza? Deixa eu cortar ele aqui de uma vez. Eu vou cortar ele um pouquinho, com a pontinha um pouquinho maior, mas já vou retirar ele, olha, pronto. Por quê? Porque eu preciso que essa parte aqui seja menor, né? Então eu preciso que isso aqui seja menor, seja um galho de contrapeso, né? Então eu vou ter um galho mais pesado aqui, e aí do lado de cá eu preciso que seja de contrapeso, mas eu preciso que ele seja mais compacto. Para eu começar a fazer uma linha aqui, olha, um pouco mais compacta. E essa linha aqui que vai ser um pouquinho maior, tá bom? Então aqui eu comecei já a fazer a parte da aramação, tá bom? Como eu havia dito, a gente não vai fazer aramação estrutural, tá? A gente vai fazer só aramação de refinamento. Então é uma aramação exatamente com um arame mais fino, né? Justamente porque a gente não precisa mais mexer com a parte estrutural. E aí nesses casos, o que acontece é que se a gente precisar baixar alguma coisa, a gente usa um tensor, né? Amarra em algum lugar e puxa aqui assim, tá bom? Então aqui toda vez que a gente tiver algo que não seja uma bifurcação, igual esse caso aqui, ó, tá vendo? A gente tem três galhos, então eu vou fazer uma escolha, tem que tirar um deles, tá vendo? Não posso deixar três, porque a gente tá buscando fazer uma bifurcação. Vou retirar esse e aqui eu já vou fazer uma poda pra surgirem outros blotos já. A gente tem três galhos, então eu vou fazer uma bifurcação. Muito bem, meus amigos. Então aqui o que eu fiz foi a parte da aramação, né? Como eu disse, eu usei um arame de alumínio. O ideal é um arame de cobre, né? Mas no momento eu não tenho. E aí eu fiz toda a aramação. Lembrando que a aramação no bonsai é um dos aspectos mais importantes quando você vai fazer uma estilização. Então você tem que se preocupar sempre com uma aramação bem feita, bem limpa, né? E bem funcional, tá bom? Então ela tem que ter uma funcionalidade. Esse é um dos aspectos mais importantes na aramação. Nós vamos começar baixando um pouco esse galho, que é o que eu gostaria de baixar um pouco. Então aqui eu vou usar um arame pra poder baixar um pouco esse galho, tá bom? Aí, ó, normalmente a gente usa um arame um pouquinho mais fininho, mas eu vou usar esse aqui porque é pouca coisa também. É um pedaço de arame que eu já tinha aqui. E aí... E aí E aí E aí E aí Meus amigos, então é isso Nós fizemos aqui a nossa intervenção Nesse Pinheiro Negro Como eu disse, eu fiz só um refinamento Ou seja, a planta já foi desenvolvida E aí eu fiz esse trabalho de refinamento Eu fiz toda a aramação fina E posicionei bem os galhos Agora, o que a gente faz é deixar a planta dar uma descansada Por alguns meses Aí vem, eu retiro aqui os arames Na hora que estiver começando a marcar Só que aqui você acaba tendo mais tempo Porque como a gente tem aqui somente um crescimento Que a gente busca mais de brotações De galhos e tudo Então acaba que esses arames não vão marcar tanto A gente precisa de um pouco de verde nessa parte aqui Que é uma parte que ainda está um pouco vazia No futuro a gente pode fazer um enxerto Ou alguma outra coisa aqui Mas por enquanto eu acho que está bom Está bem perto do que eu queria Uma coisa que você deve ter reparado aí É que eu cortei algumas agulhas Então pessoal, o que acontece Em alguns casos a gente corta algumas agulhas Só que aqui eu não cortei total na planta Primeiro que a gente está no inverno Inverno que é o momento de a gente fazer esse trabalho E aí eu fiz um corte nas agulhas Mas foi um corte só em algumas agulhas Não foi em todas Então só para esclarecer para vocês isso aí É um corte que a gente faz justamente Para a gente ter aqui um desenho um pouco mais limpo Não ter aquele monte de ponta sobrando Mas eu venho e tiro só algumas pontas Aqui também está vendo A gente precisa de alguma coisa de verde depois Mas isso aí a gente vai ajustando com o tempo Então é isso meus amigos Muito obrigado Se você gostou do vídeo Dá um joinha Já se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Seus grupos de WhatsApp E todas as suas redes sociais Falando em grupos de WhatsApp Nós temos um grupo exclusivo de WhatsApp Samurai Bonsai Eu vou deixar aqui o link na descrição Para você participar lá com a gente A gente está sempre estudando Sempre trocando ideias lá no grupo E você é meu convidado Você é muito bem-vindo para participar lá com a gente Tá bom pessoal? Então vou deixar aqui as minhas redes sociais Me sigam lá no Instagram Então é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí